Ó senhores, aqui é uma XTZ 150 Grosser E 2017 É o seguinte, essa motocicleta aqui ela está falhando Você funciona ela, quando você vai andar, ela fica falhando aí Depois que aquece um pouco, certo? Ela funciona normal, depois ela vai começar a dar umas falhas Muitas das vezes, quando uma motocicleta está dessa forma É uma peça eletromecânica Muitas das vezes, que ela trabalha alimentada com elétrica Só que trabalha mecanicamente, certo? Exemplo seria a bomba de combustível, ok? Mas aqui nesse caso, a gente tem que analisar o que? Como aqui ó, não mostra código de falha nenhum A luz da injeção também não acende Indicando que tem um defeito no sistema elétrico Então aqui você tem que analisar vários pontos O que? Você tem que fazer um checklist Tem que fazer a verificação de resistência da bobina de pulso A resistência da bobina de ignição primária e secundária Alimentação do módulo positivo e negativa Verificar as conexões elétricas que estão folgadas Em relação ao estator para o chicote elétrico Em relação ao chicote para a ignição, certo? Verificar os polos da bateria, verificar o conector do relé de partida Verificar todo o sistema elétrico Fazer a verificação de resistência de todas as peças Resistência do superfódio horrível, resistência da vela de ignição Verificar a resistência de todos os componentes do bico injetor, sensor de temperatura Tudo você tem que fazer o teste de resistência do aquecedor da sonda lambda Para justamente identificar qual dessas peças está fora do padrão Aí você faz o teste em todas as peças Depois você anda na moto Quando ela começar a apresentar o defeito Você vai e repete os testes para identificar qual dessas peças está fora do padrão Verificar também aqui pressão da bomba de combustível Vazando a bomba de combustível Resistência do recuo da bomba E assim por diante, certo? Então o que queremos fazer? Iremos tirar aqui todas as carenagens, certo? Tirar o tanque E começar a fazer as medidas das peças Essas medições das peças para poder verificar os parâmetros E fazer o checklist e anotar E depois repetir os testes quando ela começar a apresentar o defeito Exemplo aqui Como essa moto ela apresenta defeito quando você está andando em alta Então você tem que colocar o manômetro na linha de combustível E verificar se a pressão Ela vai aumentar ou diminuir Nessa hora que ela começar a apresentar as falhas Para identificar se realmente a bomba está trabalhando corretamente Ok? Então vamos começar aqui o diagnóstico Vamos lá Pronto, senhoras e senhores Já tirei aqui as carenagens, certo? Ok? Deixei aqui só o tanque Por quê? Por causa que eu vou medir agora A pressão da bomba de combustível Para ver o quanto está dando a pressão Com ela totalmente fria E aqui ó Já coloquei aqui ó Para poder a gente fazer as medições Da resistência da bobina de pulso Que é a resistência do CKP A resistência da bobina de ignição primária, secundária A resistência do bico injetor, da vela Do supressor de ruído Que é o cachimbo de vela Do estator, certo? Por quê? Porque temos que medir a resistência do estator Por causa que Se o estator tiver defeituoso Ele vai atrapalhar o sistema de carga Os componentes elétricos vão receber Menos corrente elétrica e vai falhar É onde também temos que verificar o sistema de carga, certo? Verificar aqui a resistência do sensor de temperatura Verificar a resistência do aquecimento da sonda lambda A sonda lambda aqui Ela é nova, certo? Medir a pressão do combustível A resistência do refil Ok? Isso aqui Eu anotei mais outras coisas Certo? A sonda aqui é nova já Já foi substituída a sonda Ok? Agora vamos medir a pressão da bomba Temos que medir A pressão Antes do regulador Está aqui o regulador Ok? Aqui o combustível sai naquela mangueira lá Aí vem para o filtro Certo? Aqui Aí passa pelo filtro Sai aqui O combustível Aí vem pela mangueira Aí passa pelo filtro O filtro vem Vai para o regulador O regulador regula a pressão lá E retorna o combustível para dentro do tanque A pressão passando de 3 bar E Já com a pressão regulada A mangueirazinha vem aqui Ó Ó A mangueirazinha vem E vai lá para o bico injetor Certo? Ali ó Vem Vai lá para o bico injetor Que é justamente essa mangueira Tá aqui ela Essa ó Que vem lá do regulador de pressão Ok ó Então vamos medir antes Do regulador Antes do filtro Depois do filtro E depois Do regulador Certo? Porque temos que medir assim Para poder identificar Se na bomba de combustível Está saindo lá de 5 a 8 bar Verificar se depois do filtro de combustível Está indo de 5 a 8 bar E verificar se na linha de combustível Que é depois do regulador Se está lá os 3 bar Ok? Se você medir Depois do regulador Certo? E dá 3 bar Ok Mas se você identificar Um defeito no filtro Exemplo Vamos supor que lá no Regulador D3 bar Depois do regulador D3 bar Que é a pressão Que vai para o bico Só que Se aqui no refio Aqui na bomba Desculpa Aqui na bomba De combustível Que é o refio Sai 6 bar De pressão E depois do filtro Sai 4 bar De pressão Então Isso quer dizer Que o filtro Está obstruindo Essa passagem De gasolina É onde você vai Identificar com Essa Essa verificação De pressão Antes do filtro E depois do filtro Por que? Porque mesmo que a pressão Lá Depois do regulador D3 bar O filtro de combustível Está defeituoso Em algum momento Ela vai Atrapalhar O fluxo de combustível É onde você Fazendo esse teste Você identifica Se existe alguma peça No sistema Defeituosa Certo? Então vamos medir A pressão Antes do filtro Depois do filtro E depois do regulador Então vamos tirar Essa mangueira aqui Para poder medir A pressão Antes do filtro E depois Depois do filtro Certo? Vamos lá Pronto Já coloquei aqui O manômetro Já desconequei A mangueira Aqui do filtro Essa mangueira Sai lá Da bomba de combustível E a mangueira Vem Entra aqui No manômetro Certo? Para poder medir A pressão Que está saindo Lá da bomba De combustível Aqui está fechado Para poder justamente Não passar Para aparecer relógio Certo? Vou medir aqui A pressão Que está saindo Da bomba de combustível Que tem que ser De 5 a 8 bar Quando eu ligar Aqui a chave de ignição A bomba não aciona Vou ligar aqui A chave de ignição Aciona o sistema Só que Pelo ano dela A bomba não aciona Certo? Somente as mais antigas Nesse ano Ela não aciona Só vem acionar Quando eu aperto Aqui o botão de partida Então se eu apertar O botão de partida Ela vai acionar A bomba Certo? Por causa que vai Receber o sinal Lá do CQAP O módulo libera O negativo Aqui para o fio amarelo Ou eu posso Pegar um alfinete Colocar aqui No conector da bomba No fio amarelo Ou lá no pino 25 No fio amarelo E botar para o aterramento Que ela vai Já acionar direto Certo? Então vamos lá Fazer o teste aqui Dando partida E depois eu vou fazer O teste Aterrando o fio amarelo Vamos lá Desliguei aqui O cachimbo de vela Que caso Esse combustível Que esteja na linha Pode injetar Que o bico vai acionar E pode funcionar Certo? Então vamos lá Só para poder fazer O teste da bomba de combustível Ignição ligada Eu vou dar a partida aqui E observe Que a bomba vai acionar E aqui vai mostrar A leitura Da pressão da bomba Observe Dei a partida E já subiu Porque a bomba Já acionou Certo? E já mandou O combustível Detendo o tanque Para a linha de combustível Certo? Vou apertar novamente Que aqui está dando 3,5 bar Vou apertar novamente Para poder acionar Novamente a bomba E olha aí 7 bar de pressão Olha aí Ok? Então aqui A bomba de combustível Refil Está mandando 7 bar de pressão Para a linha de combustível Ok? Agora eu vou tirar daqui E colocar depois do filtro Tem que apresentar Essa mesma leitura Certo? Essa mesma leitura aqui Quando eu der a partida O ponteiro tem que ir lá Para 7 bar Ok? Não está segurando a pressão Por motivo Provavelmente A válvula de retenção Do refil da bomba Ok? Que é uma borrachinha Que faz A retenção Desse combustível Que está sendo pressurizado Para a linha de combustível Ok? Então pode ser Que tenha sujeira nela Lá na válvula Ou mesmo Ela já danificada Ok? Então vamos agora Fazer o teste Depois do filtro de combustível Pronto Já coloquei o manor Para o lado de cá Já troquei aqui O encaixe Certo? Da mangueira Para encaixar No filtro de combustível Ó Vem ó Certo? Aí vem aqui Novamente para esse relógio Certo? Fechado aqui Fechado aqui Ok Agora eu vou mostrar Aqui ó Pelo pino 25 Pino amarelo E vou Ligar ele aqui No aterramento Constante Certo? Aí nesse teste Aqui de eu segurar Aqui A bomba de combustível Irá Ficar ligada direto É onde vai agora Esse ponteiro Ficar permanente Tem que ficar Permanente Aqui ó Em 7 bar Justamente a pressão Que está indo Só que se eu tirar O aterramento aqui A bomba vai parar E o ponteiro Vai descer Da mesma forma Que eu dava a partida lá A bomba acionava E desligava Certo? Só para vocês entenderem O que irá mostrar agora Depois eu vou fazer Esse teste agora Com aterrando E depois dando partida Para vocês verem Que vai dar o mesmo Resultado Só que O ponteiro Quando eu ligar direto Constante Vai ficar paradinho Aqui em 7 bar E quando eu der partida Ele vai em 7 bar E retrocede Por motivo Da válvula de retenção Por algum motivo Sujeira Ou ela mesmo Se danificando Ok? Então vamos lá O fiozinho aqui Está no pino 25 No fio amarelo Certo? Do módulo E vou ligar aqui No aterramento E observe aqui O manômetro Ó Certo? Olha aí 7 bar lá Estou aterrando aqui Ó Certo? Mesma coisa Só que Fica paradinho Então está dando 7 bar Tirei E já retrocede Se Eu der partida Lá Observe onde está Ó Em 5 bar Se eu der partida Ó Ele vai lá Para 7 bar E volta de novo Ó Dei partida Ó E foi lá Em 7 bar E volta Ó Vocês entenderam aí? Porque quando eu der partida O ponteiro vai e volta Por causa da válvula De retenção Que não está retendo Corretamente Quando eu ligo Ela direto Constante Ela fica acionando direto E fica empurrando A gasolina Para a linha de combustível Certo? Mas Depois do filtro Também está ok Está dando 7 bar Agora Eu vou reconectar A mangueira E fazer o teste Naquela mangueira Que vai para o bico Injetor Aí é onde tem que apresentar Agora 3 bar de pressão Certo? Se apresentar 4, 5 Está com defeito Relo de pressão Se apresentar 2 bar 2 bar e meio Ou menos que isso Está com defeito O relo de pressão Porque tem que apresentar 3 bar de pressão Depois do regulador Ok? Agora vamos lá Para o teste Na outra mangueira Vamos lá Pronto senhores Já tirei a mangueira Que vai para o bico Injetor Certo? Justamente que vem lá Do relo de pressão Está aqui Está aqui Certo? Na conector Da Do manômetro E vem para cá Certo? Fechado aqui Fechado aqui Então quando eu Der partida agora Certo? Aqui A pressão aqui Tem que ir somente A 3 bar Ok? Então vamos lá Dar partida na motocicleta E acionar a bomba Acionou Opa E olha aí Senhores Novamente 6 bar de pressão Vamos pegar Aquele fio lá E Ligar ele No aterramento Para a gente Identificar Ligando ele Direto no aterramento Certo? Está lá no pino 25 E vamos colocar Aqui no aterramento E vamos ver A pressão aqui Liguei E olha aí Senhores 6 bar de pressão Certo? 6 bar de pressão Então isso quer dizer o que? Quer dizer que o regulador De pressão Não está regulando Ou Essa mangueira Aqui Essa mangueira Que vai De retorno Para O tanque Para a Bomba de combustível Na carcaça dela Está obstruída Fazendo com que A pressão Que está saindo da bomba Passando pelo filtro Entrando no regulador Não esteja retornando E sim Passando para a linha De combustível Então Provavelmente O defeito Vai estar No regulador De pressão Ou Nessa mangueira Que é obstruída Não deixando A O restante Da pressão De 3 bar Que é o regulador Que regula Voltando para o tanque Certo? Então vamos analisar Se o defeito Está no regulador Ou nessa mangueira Ok? Então vamos tirar Aqui fora O regulador Certo? Essa mangueira aqui E analisar Tá certo? Vamos lá Fazer o Identificar onde Está o defeito Certo? Então é assim Que fazemos o teste Da pressão da bomba Mas temos que Identificar o porquê Está dando Essa pressão Depois do regulador De 6 bar De pressão Vocês observaram Que Saindo do refil Deu 7 bar Passando pelo fio Deu 7 bar Depois do regulador Deu 6 bar É onde É onde tem algo De errado No regulador Eu vou fazer Eu vou fazer Dessa forma Para poder ficar Mais didático O conhecimento Certo? Já abri aqui Certo? Está aberto A gasolina Está passando Para cá agora Certo? Vindo E indo para o Bico injetor Ok? Já liguei aqui O caixinho De vela Que é o Supressor de ruído E agora Igneção ligada E eu vou Só dar a parte Daqui E observe a pressão Vai subindo Ok? Ó Já está subindo Agora vou botar Para funcionar Olha aí Vou lá novamente Vou botar Para funcionar aqui Está funcionando Só que Com 7 bar De pressão Vocês entenderam aí? Que provavelmente Esse é o Defeito Da motocicleta Total? Aqui já é um defeito Mesmo que o defeito De falhamento Não seja esse Já temos que reparar Ó A moto Funcionando Com 7 bar De pressão Ó Mas será que O bico Está injetando Corretamente? Será que O sistema Da moto Não está fazendo Com que o bico Abra menos? Entendeu? Por isso que Está funcionando Aqui Parcialmente Normal E vem a falhar Somente em alta? Ok? É tudo isso A gente tem que ver Mas Aqui já está com defeito Na lenta Do jeito que está aqui Soltou Tanta pressão Soltou Na lenta Do jeito que está aqui Tinha que ficar Em 3 bar de pressão Certo? Como estava sem A presilha aqui Soltou Porque tinha Muita pressão Vocês observam Que Muita pressão Aonde Não se deve Ter muita pressão Acontece Essas alterações Certo? Como aqui tem a presilha Aqui não tem Soltou aqui Ok? Então vamos Fazer agora A reparação Verificar O regulador de pressão E essa mangueira Que volta para a bomba de combustível Vamos lá Coloquei essa vasilha aqui Que eu vou Desconectar Essa mangueira aqui Certo? Do regulador Vou apertar aqui Com o alicate E vou Tirar ela daqui E vou colocar a mangueira aqui Para ver se vai sair gasolina Se sair gasolina Que é aqui dentro do tanque Então isso quer dizer Que essa mangueira Não está obstruída Então o defeito Vai ser No regulador de pressão Que é justamente Essa peça aqui Se sair gasolina Que eu vou tirar aqui Se sair gasolina Do tanque para cá Então o defeito Está no regulador Se não sair gasolina Do tanque para cá Então o defeito Está nessa mangueira Obstruída Que está fazendo Está atrapalhando O fluxo de gasolina Do regulador Para dentro Novamente do tanque Certo? Então vou tirar aqui E mostrar para vocês Se vai sair gasolina aqui Pronto Tirei aqui a mangueira E vamos ver aqui A gasolina descendo Soltei aqui E está enchendo aqui já Certo? Olha aí Então isso quer dizer o que? Quer dizer que A mangueira está ok Certo? A mangueira está ok Então isso quer dizer Que o defeito está No regulador de pressão Se essa mangueira aqui Não está obstruída Então o defeito está No regulador de pressão Certo? Então agora vamos tirar O regulador de pressão E substituir Vamos lá Pronto, senhores Eu já tirei aqui O tanque fora Já vou tirar aqui O regulador de pressão Só tirar aqui Esse parafuso e esse E colocar outro Certo? É o mesmo Relador de pressão Da Broz Da NXR 150 Broz 2011 e em diante Certo? E o mesmo Relador de pressão Da CG150 Fan 2012 Certo? É o mesmo Ok? O mesmo da Honda Vamos lá substituir ele Pronto, senhores Já substituí aqui O relador de pressão Certo? Agora vamos colocar no canto E executar lá o teste Continua no segundo vídeo E no próximo vídeo Obrigado.